Atenção você, corredores ciclistas, estão abertas as inscrições para a sexta edição do Pedal Run, tradicional desafio lá de Apodi. Os atletas podem optar por correr entre 50 e 150 quilômetros ou pedalar entre 200 e 850 quilômetros. O desafio é monitorado a partir de plataformas virtuais e pode ser realizado em qualquer cidade do Brasil. E cada atleta tem um período de 30 dias para finalizar a meta escolhida. No final do desafio, comprova e recebe a medalha de conclusão. As inscrições vão até 31 de outubro.